Mas assim, venta, venta a praia, né, meu irmão? Mas como tu dizes, os caras no meio xarope, aí é ruim o cara tá... É, e tinha obra da rumo e obra da copertura, eu ia cruzar todo dia com o cara lá, na disco, o cara, ó, manda embora, que se eu ver esse cara aí não vai dar certo. Aí o cara achou a pancaria dele lá do... É, tô brincando, mas como é que tá brincando comigo, rapaz? É, isso aí, ô, você é tendo no moral. Você nem é amigo, eu sou, rapaz. É, cruzar o cara assim, né? É, eu sou, rapaz.